Olá, minhas crianças! Na nossa aula de linguagem de hoje, vamos revisar as ogais penúsculas flusiva e imprensa. Essas letrinhas encontramos em várias palavrinhas. O comprido esplacejado e a sua escrita iniciamos sempre do pontinho de partida. Tessa N preparou um vídeo pequeno, onde vocês irão observar a leitura das ogais de imprensa, a coordenação cobrido esplacejado e a escrita das ogais minúsculas flusiva. Em seguida, vocês irão responder as atividades com o apoio da família de vocês. Ok? Tchau e até a próxima aula! Crianças, vocês irão observar agora a leitura das ogais minúsculas de imprensa. A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Vogais minúsculas de imprensa. Agora eu irei coordenar, cobrir os tracejados das ogais minúsculas flusiva, sempre do pontinho de partida. O A, sobe, vira, volta, vira, sobe, desce, puxa a perninha. O E do ponto de partida, sobe, dá uma voltinha e desce. O I, sobe, desce, pinga. O O, desce, sobe, vira e sobe. O U, sobe, desce, sobe, desce. Agora vamos exercitar a sua escrita do pontinho de partida também, o A. Vejam como é fácil a escrita. O A, o E, o I, o O e o U. Capricho nas atividades. E, o O, desce, sobe.